A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te, quero seguir-te E caminhar contigo na luz És torre forte a minha alma És proteção em tempos de dor Tu me alegras Tu me preservas De tudo mal Ó meu Redentor Viva guardando A tua volta Para subir Contigo, ó Deus A todo instante Viva anelante Por contemplar A glória dos céus A minha alma deseja ver-te Sinto por ti E benção, amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo, ó Senhor A minha alma deseja ver-te Sinto por ti Sinto por ti Sinto por ti E benção, amor Eu te adoro E eu te imploro Faz-me viver Contigo, ó Senhor 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 As riquezas celestes Eu almejo, Senhor Os tesouros da terra têm pequeno valor Com fervor eu te rogo, ó eterno Deus meu Que conserves escrito o meu nome no céu O meu nome no céu Escreveste, Senhor, no teu livro da vida Por teu grande amor Que ventura sublime Que tesouro sem par Pois verei teu semblante Ouvirei teu falar O meu nome não risques Eu imploro, Senhor Entre os teus escolhidos Quero estar criado O meu nome no céu Escreveste, Senhor, no teu livro da vida Por teu grande amor Tu me predestinastei Para ser filho teu Para ser teu Como herdeiro com os santos no céu Como posso pagar-te Essa grande mercê Pois em mim colocaste A esperança e a fé A esperança e a fé O meu nome no céu Escreveste, Senhor, no teu livro da vida Por teu grande amor Por teu grande amor O meu nome no céu Escreveste, Senhor, no teu livro da vida Por teu grande amor 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 O meu nome no céu Vem, aventurado sou, tu és minha porção Imenso é puro, proé teu amor, meu salvador Jesus Estás em meu coração, Senhor Por ti vivo na luz És minha porção, és meu galardão Vem, aventurado sou, tu és minha porção Imenso é puro, te coube a mim Por ti, ó meu Senhor Pois vida eterna terei ao fim No teu reino de amor És minha porção, és meu galardão Bem, aventurado sou, tu és minha porção És minha porção, és o meu galardão Bem, aventurado sou, tu és minha porção Bençãos como chuva se derramaram Sobre aquele que a Deus servir Portas não se fecharão Bens celestes poderá fluir Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui dão as bênçãos temporais E por fim nos céus as eternas Se obedeceres ao teu Criador Tu serás bendito do Senhor O seu forte braço O seu forte braço Ele estenderá E em teu favor trabalhará Bençãos, bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui dão as bênçãos temporais E por fim nos céus as eternas Bençãos, bençãos Deus derramar O que Deus te pede Deves tu fazer E somente a Ele obedecer Pois Deus é contigo Te ajudará Bençãos, bençãos Deus derramar Bençãos que no mundo iguais não há Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui dão as bênçãos temporais E por fim nos céus as eternas Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há 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 Benções temporais E por fim no céu as eternas As eternas Deus nos guarde em seu santo amor O seu nome louvaremos Onde quer que nos achemos Deus nos guarde em seu santo amor Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Deus nos guarde em santificação Nos perigos da jornada Dentro em breve terminada Deus nos guarde em santificação Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Deus nos guarde com a sua paz Para em comunhão vivermos E ao fim perfeito sermos Deus nos guarde com a sua paz A paz Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos Junto aos santos nós reinaremos Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Que perfeita e santa união Que perfeita e santa união Comigo está Jesus Meu bom mestre salvador Meu bom mestre salvador Me guia com a luz Pelo seu imenso amor Mistérios silenciais Jesus revelará Jesus revelará No seu bom caminho Andar-me fará Quem me separará Por sublime amor Que me condenará Por sublime amor de Deus Que me condenará Pois Jesus defende os céus Unido ao Senhor Amor Por ser este amor gil Amor Caminho Avante Em fé e valor Das sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu Rei Jesus me guiará E forças me darão Oh Mestre amador Comigo está Estou com Jesus Meu Senhor Vou vencer Jesus ama os céus E as coisas de Deus Me faz saber A nada que temerei Pois eu bem sei Que tudo está Sobre as ordens Do meu Rei O meu ser Entra A Cristo De Ele sempre Eu serei Ele é Ouça E o Mestre Só A Ele Ouvirei Cristo Me salvou E Me perdoou O meu ser A Ele Entrego Servo Dele Sou O meu ser Entra Com a Cristo Sim Pra Ele Amarei Cristo Cristo é O pastor Celeste Neu Le me Deleitarei Cristo Me salvou Me salvou E Me perdoou O meu ser O meu ser A Ele Entrego Todo Ele Todo Ele Quero estar Seu poder É Infinito Me levar Me levar Me levar Cristo Me salvou E Me Perdoou O meu ser A Ele Entrego Servo Dele Sou Cristo Cristo Me salvou Cristo E Me perdoou O meu ser A Ele Entrego Servo Dele Sou Jesus Ó Ó Divinal Pastor O Teu Rebanho Quer Te Ouvir Com Teu Espírito Ó Senhor Vem Este culto Presidir Nós Somos Todos Cordeirinhos Do Teu Apresco Redentor Só Tu Nos Nos Tratas Com Carinho Ó Glorioso Salvador Jesus Jesus Glorioso E Fiel Em Ti Está O Nosso Bem Tu és o Nosso Emmanuel És És Quem Na Graça Nos Sustém Aqui Estamos Reunidos Ao Teu Redor Fiel Senhor Pois Onde Estão Os Teus Remidos Também Estás Ó Bom Pastor Nós Te Seguimos Redentor Pois Nós Conhecemos Tua Voz Voz Que Nos Fala Com Amor Dizendo Não Vos Deixo Sós A Paz Tu Sempre Vê Des Antes Tu Nos Conduzes Ó Senhor Por Isso Estamos Confiantes Sentindo A Tu A Paz E Amor Com Ele A a parte a anunciar já é chegado o reino de amor Cristo é potente para salvar e dar a vida ao pecador sua trombeta ao escutar o evangelho do salvador vossos ouvidos o som inclinar as sãs palavras do Criador os mensageiros do Redentor as boas novas fazem ouvir novas de paz de vida e de amor de um feliz eterno do Criador do Criador do Criador do Criador para todos do Criador do Criador do Criador do Criador do Criador pois pois acolheu do Criador do Criador do Criador do Criador seguimos seguimos com amor os preciosos ensinos 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 de Deus Criador do Criador Nesta jornada unidos devemos sempre dispostos a Cristo seguir e no Seu nome vitória teremos desfrutaremos os bens do porvir quão ditoso é caminhar com Jesus oh menino somos sua rei Ele é o bom pastor seguimos com amor os preciosos ensinos de Deus Criador o Salvador nos conduz nesta vida para fazermos morar lá nos céus e nessa pátria gloriosa e querida contemplaremos a face de Deus quão quão dito é caminhar com Jesus oh menino somos sua rei Ele é o pastor seguimos com amor os preciosos os preciosos ensinos de Deus criador quão dito é caminhar com Jesus só só menino somos sua creia Ele é o bom pastor seguimos com amor os preciosos ensinos de Deus criador o criador o criador o criador o criador o